Fala galera, sejam bem-vindos ao canal TecTutos e a mais um vídeo da série Adobe Premiere. Hoje você vai aprender como estabilizar a sua câmera. Você gravou um vídeo, ficou legal, fez tudo bonitinho, mas no final quando foi assistir ele ficou meio balançado, como esse vídeo agora que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, vocês veem essa mexida na câmera, a câmera não está estabilizada, fica balançando por um lado, por outro. E o Premiere tem uma ferramenta muito boa que vai ajudar você com isso. Ele vai tirar esse balançado que tem na câmera. Essa ferramenta se chama Warp Stabilizer e ela já vem no Premiere, você não precisa baixar, ela já está prontinha aqui pra você. Então, depois que você importar o seu vídeo, se você quiser eu estarei deixando o link desse vídeo aqui embaixo na descrição pra você baixar, tá bom? E então, depois de passar ele pra sua timeline, você vem em Effects, se essa abenha não estiver aparecendo, você vem no menu Window e marca Effects, tá? E então, aqui na barrinha de pesquisa, você digita apenas Warp, que ele já vai aparecer aqui no Distort Warp Stabilizer, tá? Vou passar agora pra cima do vídeo, tá? E agora ele vai fazer uma análise do seu vídeo, frame por frame. Você pode estar acompanhando aqui do lado, olha só, 3% agora está no frame 22, tá? Faltam 3 minutos. Eu vou dar uma pausinha rapidinho no vídeo e quando terminar eu volto com vocês. Bem, agora ele já terminou a análise, está fazendo a estabilização do vídeo. Essa parte é bem rápida, já terminou. Eu vou dar um play pra vocês verem como ficou o primeiro resultado do vídeo. Bem diferente do primeiro, o primeiro estava com um grande balançado na câmera, vocês veem que agora está bem suave e como se a câmera estivesse parada, não estivesse mexendo. Já teve uma grande diferença, tá? Então é isso que essa ferramenta faz. Ela vai estabilizar o movimento da câmera suavemente, vai deixar o mais suave possível, a ponto de se tornar imperceptível o movimento dessa câmera. Você pode perceber ela como se ela estivesse parada. Mas ainda tem algumas outras opções. Nós temos aqui o Result, o Smooth Motion e o No Motion. Quando você seleciona a opção No Motion, ele vai anular aqui a opção de Suavidade. Então vai continuar a mesma coisa do vídeo que você tinha antes de aplicar o efeito, tá bom? Então recomendo deixar Smooth Motion, que é um movimento mais suave. E aqui na Suavidade você pode estar alterando pra quanto você quiser. Eu vou colocar aqui em 100%, isso não se limita até o 100, tá? Você pode passar aí pra 500, 800, não importa. Então todas as vezes que você fizer uma configuração aqui do lado, ele vai estabilizar e daí vai dar o resultado do seu vídeo. Vamos visualizar agora pra ver como ficou. Olha só. Beleza. Aqui embaixo nós temos o método. Eu costumo deixar em Subspace Warp, bem melhor, esse método é um dos melhores. E no Framing você tem várias opções aqui. Se você colocar apenas Stabilize no seu vídeo, ele vai ficar bem estranho. Você vai poder perceber melhor o que acontece, mas vai ficar muito estranho. Olha só. Perceba que aqui do lado fica algumas abas pretas, seu vídeo fica mexendo. É isso que o Warp Stabilizer faz no seu vídeo. Então essa opção aqui, a melhor que ficaria era pro Stabilize Crop and Out Scale. Que ele vai estabilizar, vai cortar o seu vídeo e ainda vai fazer uma escala automática, um tamanho automático. Que é o que vai fazer com que essas barrinhas pretas aqui se mantenham fora da sua visão. Então vou dar um play pra vocês verem com essa opção que eu acabei de dizer pra vocês. Olha só. Elas sumiram, ficou o vídeo legal como estava antes. E é isso aí. Você fica livre também pra fazer qualquer outros ajustes aqui no Warp Stabilizer do seu vídeo. E espero que você fique satisfeito com o seu resultado. Pra mim, o meu aqui já tá bom. Já posso fazer qualquer coisa com ele. E é isso galera. Uma videoaula bem rápida, muito simples. Com uma ferramenta que o Premiere tem. Que é muito útil pras pessoas que costumam gravar vídeos aí afora com suas câmeras e tal. E por algum motivo ela ficou balançando. Tem como seu vídeo ser salvo com essa grande ferramenta do Premiere. Então galera, muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Fiquem ligados aí que estão vindo vídeos novos com efeitos muito legais pro Premiere. Pra série Adobe Premiere. E não se esqueça de deixar a sua avaliação aqui embaixo do vídeo. Clicando em gostei ou não gostei. Se ficou alguma dúvida ou quiser fazer uma sugestão de vídeo. Por favor, postem aqui embaixo nos comentários. Ou se preferir, entre lá no nosso site. Vai lá no Pergunte aqui e mande uma mensagem para nós, tá? Não se esqueça também de entrar lá na nossa fanpage. Curtir a nossa fanpage. E se inscrever no nosso canal. Para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Mais uma vez, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho